olá pessoal tudo beleza quem fala rafael e vindo a mais um episódio de borderlands 2 hoje iremos fazer a missão i canow it when i see it temos que ir atrás do robô p3av e colocar e coletar os lugares de pano e aí primeiro o que temos aqui de missão i'm natalie and i love man who can go very fast go drive your skiff around in circles very quickly Eu acho isso sexualmente atractivo. É isso mesmo? Washboard refinery. Vamos lá atrás desse robô pervertido. Opa! Tem um robô aqui. Tem um robô aqui. Tem um robô aqui. Tem um robô aqui. Morre! Morre! Eu odeio como isso acontece. Tem um monte de coisa aqui para destruir. Agora eu estou... 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 Ok. Esse daqui não vai ser legal. Vamos criar uma série de todas essas bombas horríveis. O que? O que? Não. Pense que o... O que? O que? O que é isso? Caramba! Calma aí, calma aí, o que é que tem aqui? Não, 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 calma aí cara. Um negócio de cada vez. Ah não, preciso esquecer de comer. Ah, tem alguém me atacando aqui para entrar. O que é que é isso? Não, não. Vamos refutar. Estou recebendo missões do robôzinho. Ah, eu estou me derrubando! Tudo mal, cara? Eu voltei. Não, para com isso seus robôs de inferno. Bom, volto lá. Deixa eu ir aqui. Não, não é isso aqui não que eu quero. Opa... O que é que eu faço isso ai? Ah é esse aqui Ok vamos Segui em frente, o verão da direita Tem um robô atrás de mim, ai eu não vou nem dar emoção pra esse Deve ser um robô atrás de mim NãoASTAR Tem um robô atrás de mim Não sei pro que é isso ai O que ele falou é isso ai? O que é que é o Zipto? O que é o Zipto? Valeu! Igual estou morrendo por causa da... NPD Uhul! Valeu o Philips! Ah, se eu for por ele, eu tenho que correr... Eu tenho que correr porque... Ah, onde eu estou? Ah, eu vou espalhar! Ah, que bruto! Explodiu ele na minha cara! Não! Ah, eu só abro como... Estou por eles dos robôs daqui. Ah! Hum! Primeiro item que eu tenho! Primeiro item que eu tenho! Ah! 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 Eu vou jogar uma bomba! Que batida! Ah! Ah! Eu não tenho nenhum... Tem que ter esse... Ah! Tem que ter aqui... A minha cara, né? Ah! 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 Ah, eu estou sem medo! Ah! 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 B Ah! Ah! Não tem nenhuma arma bacana para mim, cara. É uma bicho? Caralho, eu caí Droga Ah, isso é p*** Ah, isso é p*** Ah, que bicho Ah, isso é p*** Oh, vó Ah, eu já vou Ah não, eu já vou Ah, eu já vou Eu já vou Não, eu já vou Não, eu já vou Que coisa menos isso aqui Tá bom Escrever 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 Esperar recarregar os meus poderes Incríveis poderes Eu tenho isso uma p*** Vou ver só aqui, se tiver alguma... Ah, não tem não Vamos, vamos ver se vamos seguir em frente, tá bom Ah não, cara, não tem mais bicho, não é perfeito Ah, vou precisar da ajuda do Philips Meu Deus, meu Deus, meu Deus Olha, meu Deus, eu já estou te pirata, cara Me dá esse papai Parece um pouco de chupar Ah, desculpa, meu Deus Meu Deus Beleza, beleza Vamos seguir aqui Não, não 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 Acho que é para cá Ah, não Ola tem o outro O bala aqui A Não O que foi? O que, estando e a minha Opa, achei herido, que da hora. Olha, desses robôs que explodem, cara, muito chato. Tchau. Aqui, nada aqui. É, isso aqui não funciona. Aqui. Opa, vamos ver esse caminho aqui. É, aqui também. Beleza. Beleza aqui. Ok. Acho que é suficiente, né? Minha lição, deixa eu ver aqui. Opa. 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 por uma chanchada cadê as revistas aqui para pegar ok acho que está aqui em cima ai 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 acho que está isso aqui mas cadê o robô pervertido o pervertido é por aqui esse rapaz cheio está ah sumiu assim de do nada o que é isso tem isto e as uou não é assim que funciona não ah olá você está por aqui ai encontrei revistas mas não encontrei o robôzinho não cadê ele cadê aquele robô você está por aqui você está por ali você está por onde é só escutei depois ele desapareceu que chato espera ai será que bugou vc 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 Quem morre é... Ah! Ah! Uh! 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 Um... Dois... Três... Quatro... Não. Tudo ficou letado. Espera aí. Vê o mapa. Se dá pra voltar de um jeito ou de outro. Se dá pra voltar de um jeito ou de outro. Ah! 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 Será que dá pra abrir aqui? Agora? Ah! Acho que não. Ah! Espera aí. Vamos ver o melhor... É... Ah! 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 É... Ah! 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 Eu tenho um crack mesmo. Ok. Vou ter que falar com aquele... Ah! Tô preso! Ah! Me soltaram aqui. Pronto. É por aqui, né? Oh, oh, oh! Esse bilhão é desgastante. Eu vou determinar o nível de matemática exato de que é desgastante depois de mais estudos. Uh! Ah... Bom. Mas bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o like, as suas favoritas. Ah, e agora temos 37 inscritos do canal. Hehehe. Maravilha! Compartilhe nas redes sociais também. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais! Valeu! Falou! Fui! Uh!